Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, canal 28.1. A TV feita por você com amor e com muito carinho. E hoje a minha entrevistada é a Sandra Freitas. Nós vamos conversar sobre o trabalho dela. Você é uma terapeuta, né Sandra? É, nós vamos abordar vários assuntos, vai ser um bate-papo gostoso, descontraído e descomplicado para que todos vocês possam entender, ok? Sempre no oferecimento da nossa cooperativa Sicredi, a Sicredi Vale do Pequeria BCD Paraná, São Paulo. Oftavita, hospital oftalmológico doutor Augusto Legnani Neto. E conosco também a Laborderme, farmácia de manipulação de sua confiança. Agora vamos cumprimentar então a nossa entrevistada, vamos ver se eu consigo me encontrar com ela aqui nas perguntas que eu montei, mas ela é ótima. Tenho certeza que ela vai deixar nós muito bem informados. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Tamires. Um prazer estar aqui com você. Seu pedido foi uma ordem, né? Faz pouco tempo que estive aqui. Agora, novamente, agora para especificar, né? O que eu faço? O que é isso? E é verdade, Sandra. Então, eu vou com a primeira pergunta que fizemos aqui para você. Como surgiu a ideia de desenvolver o seu próprio método de terapia, combinando hipnoterapia, que é a PNL, que daí você vai explicar para a gente, coach e constelação familiar? Que muitas pessoas, às vezes, ficam se indagando, né? Fazem um monte de perguntas ou têm muitas dúvidas em cima da constelação familiar. E daí? Você é uma terapeuta? Sim, sou uma terapeuta. E o método é uma junção de todas essas técnicas. Durante esses cinco anos exclusivos, né? Que eu faço atendimento, cada pessoa, ela tem um jeito, ela tem uma programação. Então, buscando sempre se adequar ao que a pessoa precisa, então, eu me adequo à necessidade dela. E não ela que se adequa à minha terapia. Sim, concordo. Então, se ela precisa de uma programação neurolinguística, que é uma reprogramação, uma modelagem para ela alcançar um objetivo, se ela precisa ir buscar no seu sistema familiar algo que lhe faltou, dar um novo significado, o que aconteceu, aconteceu. O que muda é como ela se sente com tudo isso. Então, a gente faz um acompanhamento para que ela possa tratar as suas demandas, seja ela de qual for a ordem. Trata-se o ser humano como um todo, no âmbito dela, sem querer colocar ela em caixinhas. Entendi. Consegui explicar? Bom, muito boa a explicação dela. E, claro, né? Isso que é gostoso, conversar com a Sandra. Eu já entrevistei ela no passado, né? E foi muito bacana. Quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam no processo de fortalecimento da identidade, como o seu método, Sandra, pode ajudá-las a superá-los? Bom, nós, mulheres, fomos criadas para servir outras pessoas. Nós não fomos criadas para nos servir, para nos colocar em primeiro lugar. Então, vem família, vem filho, vem trabalho, vem todas as outras coisas e, por último, se sobrar um tempo, vem você. Então, essa identidade de servidora, de salvadora, está muito enraizado na mente da mulher. Ou ela fica muito rebelde e não quer saber de nada. Agora, nos últimos tempos, tem aumentado a quantidade de mulheres que não querem ter filhos. E isso pode ser pelos traumas e as cobranças que vêm dos seus antepassados. E elas veem isso dentro da própria família. Porque o que acontece? Quando o papai namorou mamãe e fez você, você já tem informação. E essa informação vai moldar a tua vida, a escolha da tua profissão, as pessoas com que você vai se relacionar, porque você é programado para acreditar naquilo. Então, é a primeira formação que a gente tem de crença. E crença é algo que você acredita. Então, transformar essas crenças que muitas vezes já não te levam aonde você quer, já não te liberta, esse método faz com que você possa descobrir quem você realmente quer ser e o que você tem que fazer para poder chegar nesse ponto. O que você tem que curar dentro de você, o que você tem que tratar, dar um novo significado. E muitas vezes está lá no âmbito familiar e na sua criação. Até de você falar de mulher, de casar ou ter filhos ou coisa parecida, parece que tem gente que ela tem o dever, às vezes, de passar para você, e você fala assim, não casa, não tenha filhos, porque você é linda de corpo, vai estragar todo o teu corpo, você está lá toda doida, bonitinha, não tenha filho, porque vai te desmontar. E ela carrega isso com ela, de jovem, e ela leva para a vida adulta. E elas seguem isso, né? Seguem, porque quem sempre fala é uma pessoa que é conhecida, uma pessoa amada, uma pessoa que tem uma determinada autoridade sobre ela. Então, ou que ela não pode estudar, que ela tem que casar, tem que ter filho, tem que formar família. Ou que aquela pessoa, na história dela, não foi bom o casamento e aí ela fala mal. Fala mal do casamento, fala mal de homens e vai fazendo com que aquela pessoa que acredita, que tem uma fé em você, ela vai pensar dessa forma também. Então, se libertar desses padrões e descobrir o que realmente eu quero. Qual que é a minha escolha? Muitas vezes a gente tem que aparar essas arestas. E com isso você consegue fazer uma liderança melhor, ser uma gestora, consegue conciliar melhor. Porque algumas mulheres não querem cargos, cargos importantes de compromisso, e outras que até conseguem, ela confunde ser líder do que ser mãe. Então, também no âmbito profissional, isso é muito importante saber diferenciar. Mas, como a emoção não sente, a gente tem que verificar quais são essas emoções que estão reprimidas, que está impedindo você de chegar onde você quer chegar. Seja a sua escolha ser mãe ou não, ser gestor ou não. Mas pela sua escolha, não porque alguém disse algo. Você, Sandra, já teve algum caso específico de transformação pessoal ou profissional que te marcou profundamente durante a tua carreira? Que você já deve ter uns 15 anos mais de profissão? Olha, eu tenho... Então, se parar pra contar, a gente entrega a idade. Então, melhor não. Não, hoje eu já tratei isso também. Não tem problema de entregar a idade. Eu também não tenho. Eu tenho dois, na verdade, um meu, né? Porque eu tinha problema de exposição, por incrível que pareça. Eu não sentava pra comer com as pessoas. Eu já cheguei a levar marmita pro trabalho e eu comia na escada. Até que o segurança me pegou e falou, olha, não pode comer aqui, a empresa tinha refeitório. E eu comecei a comer dentro do banheiro, pra não ter que estar com as outras pessoas. E quando alguém começava a conversar, alguma coisa, sempre meu telefone tocava. Meu telefone tocava, ah, eu tenho que ver uma coisa, eu vou no banheiro. Então, eu sempre fugia. Uma fuga? Era uma fuga. Fuga de quê? Fuga de mim mesma. Acredito que pra não aparecer, pra não incomodar, era como se fosse uma armadura, né? Eu tinha que ser... A antipatia, pra mim, me ajudava muito. Só que quando a gente cresce, não tem um botão de liga e desliga, né? Então, pra exercer a profissão que eu exerço, eu tive que trabalhar isso, eu tive que ressignificar. Fiz um processo de hipnoterapia e nesse processo, quando eu tinha oito anos, eu pedi pra ir no banheiro. E a professora não deixou, eu fiz xixi na roupa. Nisso, fiquei de castigo, todo mundo xinga, joga bolinha, aquela coisa, né? Que hoje a gente chama de bullying, mas isso me marcou tão profundamente que eu não conseguia estar no meio das pessoas. Então, eu sempre sentia que eu ia ser atacada, que eu ia ser xingada, que alguma coisa ruim ia acontecer. Então, o que eu fazia? Eu me afastava das pessoas antes que isso acontecesse. E aí, como as pessoas não sabem o real motivo que se passa naquela pessoa, aí eu tive uma fama, assim, de brava, de antipática, mas tá até aí tudo bem. Isso aí, gente. Todos nós temos uma história, né? Logo no começo da pandemia, também, foi uma cliente que atendia online. E foi engraçado, porque eu só atendia presencial, e eu falava só presencial, presencial, presencial. E ela, não, eu sou de outro estado, eu preciso de você, eu quero fazer com você. Então, eu falei, tá bem, então vamos fazer um experimento. E eu comecei a atender online. Ela tinha esse problema com a exposição, o problema com a mãe, e ela também, né, se escondia, só que ela já era empresária. Ela tinha uma profissão, mas ela tinha uma empresa de outra profissão, ela não assumia o que ela se formou. Nesse processo dela, ela viajou com o marido, se sentindo merecedora daquilo. Ela ressignificou todo o tratamento junto com a família dela. Então, os filhos também mudaram, e fez as pazes com a mãe. A mãe, um tempo depois, ela teve câncer, e foi ela que cuidou. E quando ela precisou cuidar da mãe, já não tinha aquele ressentimento, não tinha aquela mágoa, né? Ela fez o que ela queria fazer, porque ela tinha a condição de pagar um cuidador, mas ela mesmo quis recuperar e ter uma memória diferente do que a mãe dela. Hoje, ela expandiu as clínicas que ela tem. Ela tinha só uma clínica, na pandemia ela queria fechar, com medo, né, dos valores, de tudo que estava acontecendo, da incerteza que nós vivíamos naquela época. Mas hoje ela tem uma rede de clínicas, ela atende na profissão dela original, auxilia as pessoas da forma que ela pode. Ela tem orgulho de se ver e fazer isso. Ela desfruta a vida que ela montou para ela mesma. Olha só que bacana, quantas histórias, né? Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já continuar com o bate-papo com a Sandra Freitas, terapeuta. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural, vamos continuar com o bate-papo com a Sandra Freitas, terapeuta. Qual o papel do empoderamento feminino no sucesso profissional? E como você aborda esse tema em suas palestras, seus atendimentos, que eu sei que é um sucesso? Bom, nós já temos todo esse poder dentro de nós. É como se fosse um despertar desse poder. Então, por N acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, você acaba se esquecendo dessa sua essência, desse potencial. A forma que você foi programada de ter que dar certo, dar conta de tudo, de sair em busca e a luta. A nossa geração foi criada de uma forma diferente, né? Então, a gente tem a geração dos nossos avós, que vieram migrantes, deixaram os seus países em busca de uma oportunidade melhor, seja pela guerra ou seja pela fome que acometia naquela época. Então, era todo mundo junto. A próxima geração começou a jamais ser independente, né? Queria fazer muito as coisas. E a próxima geração das nossas mães, a maioria já tinha esse grito de liberdade, já queria de outra forma, mães solteiras, criando seus filhos sozinha. Então, fez com que a gente tivesse todo esse apanhado emocional. E a nossa geração, que é tudo muito rápido, tudo de última hora. Eu ainda nasci numa época que não tinha internet. Então, os nossos filhos estão numa geração totalmente diferente de criação, de movimento, de expectativa. Então, lembrar que você tem tudo o que você precisa dentro de você, te fortalecendo para trazer tudo isso à tona e diminuindo os sofrimentos. Se sua mãe passou o que ela passou, você não precisa passar novamente. Se a sua avó passou o que passou, não precisa passar novamente. Então, diminuir esse julgamento interno e mudar a sua postura. Hoje em dia, muita gente está falando de posicionamento, né? E aí se confunde também de usar um batom vermelho, colocar um terno ou um salto. Mas se você não quiser, como que se adequa a tudo isso? Então, você tem que mudar a sua postura interna, caso isso seja a sua escolha. Que agrade. Exatamente. Muitas vezes a gente agrada as outras pessoas, né? E não agrada você. Ajuda-se a agradar a si mesmo. O que te faz feliz? Às vezes eu pergunto no consultório, qual a sua comida preferida? Não é do seu marido? Não é do seu filho? É a sua. O que você gosta de comer? Muitas vezes não sabe responder. A primeira resposta sempre é a do marido, a do filho, a dos pais. Não, eu quero saber o que você gosta. Vou fazer isso porque meus filhos gostam, vou fazer isso porque meu marido gosta. Exatamente. E você? Bom, eu passei aí por um trajeto e esse trajeto fez com que eu conseguisse chegar num ponto diferenciado das terapias. Porque muito o que eu trato, eu já passei. Experiência própria? Então, é muito aprendizado. Parece que a gente faz tudo com mais segurança, né? E geralmente o resultado é bom. Porque antigamente as mulheres, vamos falar assim, que elas eram mais submissas aos maridos, né? Eu acho. Não tinha voz, né? Não tinha voz. Então, tudo que elas enfrentaram no passado, com as filhas, elas querem passar diferente. Não haja dessa forma. Faça sim. Tenha um posicionamento, né? Seja dona de você, dos seus atos. Faça aquilo que você gosta. Não seja como eu. Fiz muita coisa pra agradar o teu pai. Agradar a vocês no passado. Se não tinha comida pra todos, eu ficava sem comer pra que vocês comessem. Então, ela sempre ficava segundo o terceiro plano, né? Você acha que elas conseguiram passar isso pros filhos, principalmente para as mulheres? Eu acredito que sim. Pras filhas, né? Eu acredito que sim. Porque tá diferente. Hoje a gente tem uma facilidade mais do conhecimento. Então, usar essa sabedoria, né? Que vem trazendo tanta coisa. Porque tiveram as coisas ruins, mas também tem as coisas boas. Então, imagina, né? Que no passado, sua mãe teve que deixar de comer pra poder te alimentar. E que bom que ela fez isso. Porque você tá aqui, você pode fazer diferente e não precisa passar pela mesma coisa. Então, eu acredito que esses valores conseguiram ser passados sim. Algumas outras coisas a gente ainda tem que alinhar. Mas é uma questão de vivência, é uma questão de ação. Porque saber o problema não resolve o problema. Então, a gente tem aí podcast, tem livro, tem várias fontes de conhecimento. Mas tem que fazer a prática pra poder ter a sabedoria. E você tocando nesse assunto, você acha que hoje, na internet, né? Nas plataformas digitais, você acha que tem muita informação sobre muitos assuntos. Você fala A, eu falo B, o outro fala C e daí vira uma confusão? Porque nem todo mundo fala a mesma língua. Muitas vezes acontece. E tá em alta, né? Empoderamento, empoderamento feminino, feminismo, energia feminina. Só que são várias informações. E o que eu faço com tudo isso? Então, o meu processo de atendimento, ele é diferenciado exatamente por isso. Pra poder fazer com que a pessoa que me procure, ela possa sanar as suas dores e ter um direcionamento. Porque é tanta informação que acaba tendo uma overdose. Porque um fala A, o outro fala B, o outro fala C. Ela entra em conflito. E aí entra em conflito. Teve uma amiga que a gerente dela saiu da empresa. E a convidou pra ir pra empresa nova. E ela se sentia obrigada a ir pra esse outro lugar, porque ela gostava muito dessa gerente. Essa gerente a auxiliou, mas não era aquilo que ela queria pra vida. E ela desesperada, e agora eu amo aqui onde eu moro, a vida que eu construí, eu tenho várias coisas, eu não quero ir embora. E até fazer com que ela entendesse que ela não precisava, e ela poderia fazer uma escolha, e essa gerente ia continuar sendo amiga dela, foi um processo. Porque pra uns parece muito simples, mas pra outros não. Porque as experiências e as vivências, as programações são diferentes. Então aí, ah, é só pra conhecimento de vida? Não, foi um caso que foi pontual na vida profissional, mas uma experiência de submissão da família, que foi o caso da mãe com o pai, fez com que ela quase tomasse uma decisão que ela ia ser muito infeliz. Quais são os próximos passos, né, pra você, Sandra, no desenvolvimento do seu método? O que, o que, de novo, né, os serviços, os treinamentos que você planeja aí pro nosso futuro? Espero que não seja assim tão longo. Não, o futuro próximo. Como eu atendo muito empresários, muitas empreendedoras, tem uma lacuna nessa questão dessa postura de liderança. Porque não é só ferramenta. Se, pra emagrecer, só fosse você gastar mais calorias e consumir menos, muitas pessoas estavam com o peso ideal. Se pra você ficar rico seria você economizar, investir mais, todo mundo teria uma vida melhor financeiramente. Mas as emoções, elas ditam muito a vida da forma que a gente leva. E muitas pessoas estão tendo problemas no âmbito profissional, no comercial. Então, muitas vezes, processos judiciais de questões trabalhistas não é exatamente pelo trabalho. E sim pela expectativa de que aquele empregado tem com o empregador. Porque algo que eu não tive na minha família de origem, eu acho que eu não fui bem vista, eu não fui vista de uma forma mais amável, eu não fui beneficiada, eu não fui paparicada. Muitos empregados levam isso pro empregador. Porque o emprego é o quê? Eu te vendo a minha hora e eu te pago com dinheiro. Ponto. Seria a relação ideal. Mas o que as pessoas têm uma expectativa e uma cobrança? Aí a pessoa é demitida e fala assim, eu dediquei anos da minha vida. Eu fiz tudo por essa empresa e como que eles podem fazer isso comigo agora? Não é exatamente pelo trabalho e sim pela expectativa do reconhecimento do empregador. Então, várias coisas estão levando aí pra esse campo. Então, a gente vai começar agora com treinamento de equipes, desenvolvendo o emocional, tanto de gestores pra liderar melhor, quanto para atendentes ou quanto pra pessoas que lidam com o público em si, pra trazer o melhor ali da pessoa, alavancar as suas vendas e não tomar as dores pro pessoal. Que é muito importante isso também. Você falou tudo mesmo. É bem assim. Sai de uma empresa, trabalhou 10 anos numa empresa e assim por diante. De repente, afastamento da empresa. Me dediquei, dediquei a minha vida, prejudiquei meu casamento e não sei o quê, né? E agora eles não pensaram duas vezes e me demitiram. Exatamente. Tem pessoas que trabalham pro CLT, passam a ter seu próprio negócio, não sabe cobrar valores, não consegue fazer um processo. Teve uma pessoa que me procurou que ela precisava de pessoas pra trabalhar pra ela. Pessoas pra trabalhar pra ela e todo o processo seletivo que ela fazia, escolhia a pessoa, ficava um certo tempo e ela tinha o mesmo tipo de problema, com diversas pessoas diferentes. E aí eu perguntei pra ela, mas o problema, será que tá mesmo na pessoa que você contrata? Ou você que está fazendo a seleção, tá transferindo essa informação e atraindo esse tipo de pessoa? O que você ainda não viu que você tem que melhorar? E aí foi uma questão que nós levantamos, trabalhamos nela, e aí fizemos o processo de recrutamento e agora tá tranquila, a empresa tá indo muito bem. Viu que bacana, gente? Sandra, pra gente finalizar, eu vou deixar você bem à vontade, pra você deixar aquele recadinho e o seu contato. Bom, a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções, mas as nossas emoções não são nossas inimigas, todas elas são necessárias pra sermos quem nós somos. Então, se você tá com algum problema, que não tá conseguindo resolver, ele tá sendo recorrente, eu fico à disposição aí te ajudar. E já quero deixar um convite também pra novembro, nós teremos o Constelando 2025. Nós já fizemos no online, eu quero fazer agora aqui no presencial, então, pro pessoal de Umarame Região, pra que os problemas recorrentes que você tenha durante os anos da sua vida, você pensa. Muitas vezes a gente tem um problema pontual em março, ou às vezes fica gripado só em julho, acontece alguma saída a mais de dinheiro em setembro. Então, analisa essas informações. Se você perceber isso, então, o Constelando 2025 vai ser pra você, pra que isso não se repita no seu próximo ano e possa ser muito próspero. E onde que as pessoas podem te encontrar? Pode ser no Instagram, Sandra Freitas Oficial. Pode seguir, mandar uma mensagem, que será um prazer responder você, e todas as informações vão estar lá. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o seu convite, poder passar mais informações, auxiliar as pessoas, e fico sempre aqui à disposição. Obrigada, Sandra. Que Deus abençoe a sua caminhada. Amém. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem mais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Hoje no programa da Tamiris, nós teremos uma receita super bacana. Almoço completo em uma panela só. Delicioso, com bastante legumes. É o que a família precisa. Então, vamos começar a nossa culinária de hoje. Aqui eu já coloquei óleo. Mas eu vou colocar também uma manteiguinha, né? Para fritar aqui o alho e a cebola. Quando a cebola estiver assim fritinha, não precisa caramelizar ela. Não precisa ficar escura. Agora eu vou colocar o alho. Você coloca a quantidade que você quiser. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas xícaras de arroz. Agora eu vou colocar brócolis. E também a couve-flor. Cenoura. Você corta ela bem miudinha, porque a cenoura demora para cozinhar, tá? Então, a gente vai fazer isso. Tem legumes aqui que cozinham bem rapidinho, mas isso eu não quero dizer, porque você está colocando um pouquinho. Porque não precisa... Eu falo que não precisa nem carne, né? Comidinha assim. Vamos colocar um pouquinho de milho. Você pode colocar ervilha, se você quiser. Aqui eu vou colocar tomate, ou sem semente. Você pode colocar sem pele, sem semente também. Sem problema nenhum. E agora nós vamos colocar água preparada nesse arroz. Aqui já tem o sal e tudo. Você saboriza a sua água do jeito que você quiser. Nós vamos deixar aqui agora, porque vai cozinhar. Já tem a água, tá tudo certinho. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui o nosso arroz. Olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura nesse arroz. Tem água ainda, mas eu preciso que cozinhe esses ovos, tá? Falar nisso, eu vou colocar um queijinho aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui. Agora, vai para o refratário e mostra para vocês. A nossa culinária está concluída. Eu vou experimentar. Eu estava até comentando aqui que uma carne é um molho junto. Vai bem, não vai? Então, vamos experimentar. Esse queijo deu um sabor, assim, super especial nesse arroz. Pode fazer em casa, se você gosta de arroz assim. E o pessoal vai te agradecer. É muito gostoso. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Lembrando vocês que tudo o que acontece no programa da Tamires está lá no meu canal no YouTube. Entre lá, curta o nosso trabalho, se inscreva. E eu vou te fazer mais um pedido. Deixe lá de onde que você está vendo nossos vídeos. Eu acho que já conseguimos alcançar os 3 mil vídeos. Então, deixe lá. Eu sou de... Como aconteceu agora, o nosso último... A última pessoa que mandou um abraço para a gente foi de Sinop. Vete Franco de Oliveira. Um abraço para você. Que Deus o abençoe grandemente. Tereza. Você também, que é de Mato Grosso. Então, tem a Ida de Cuiabá. Tem a Ana de Curitiba. Tem muita gente acompanhando o nosso trabalho pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva. É um prazer poder receber aí o seu recado. E da onde você está vendo nossos vídeos, acompanhando o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de todos. A qualquer momento eu volto com mais um programa da Tamires e muito mais informações. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.